Vida dos Santos, Santa Escolástica, 10 de fevereiro. Poucos sabemos a respeito desta santa, exceto que foi irmã do grande patriarca São Beto, e que sob sua direção fundou e governou uma numerosa comunidade próxima ao Monte Cassino. São Gregório resume a biografia dela, dizendo que se dedicou a Deus desde a mais terra infância, e que sua alma pura foi para junto do Senhor, na semelhança de uma pomba, como para evidenciar que tivera uma vida repleta dos mais abundantes dons do Espírito Santo. Seu irmão costumava visitá-la todo ano, pois não podia saciar-se o bastante com as palavras de graça que lhe brotavam dos lábios. Em sua última visita, depois de passarem um dia inteiro em conversação espiritual, a santa, sabendo que o fim dela se aproximava, disse, Meu irmão, não me deixes esta noite, eu te peço, mas até raiar do dia, conversemos a respeito do estado de bem-aventurança daqueles que vêm a Deus no céu. São Bento não podia transgredir sua regra por uma afeição natural, e então a santa curvou a cabeça sobre as mãos e orou. Eis que surgiu uma tempestade tão violenta que São Bento já não podia retornar ao mosteiro. E assim ambos passaram a noite em diálogo celestial. Três dias depois, São Bento recebeu uma visão da alma da irmã, na semelhança de uma pomba subindo ao céu. Então agradeceu a Deus pelas palavras e graças que conferiram a Santa Escolástica e pela glória com que as coroara. Quando ela faleceu, suas filhas espirituais, São Bento, e os monges que o acompanhavam, uniram-se em lágrimas e preces. Ai de nós, queridíssima Mãe, ai de nós! Com que nos deixas agora? Roga por nós junto a Jesus, a quem foste encontrar. Seu corpo foi trasladado ao Monte Cassino e colocado pelo irmão no túmulo que ele próprio havia preparado para si. Todos verteram lágrimas por muitos dias, e São Bento disse, Não choreis, irmãs e irmãos, pois certamente Jesus a retirou antes de nós para que seja nosso auxílio e defesa contra todos os nossos inimigos, para que possamos resistir no dia da tribulação e sejamos perfeitos em todas as coisas. Santa Escolástica faleceu por volta do ano de 543. Outros santos do dia são Guilherme de Maleval, Santa Silvana, São Hugo de Fosses, São Miguel Febres Cordeiro.